Olá você que acompanha o nosso programa Rota da Notícia pela TV Augusto Urgente Manhã de segunda-feira de muita movimentação aqui no centro de Jacobina E centenas de pessoas aguardam atendimento nas filas das agências bancárias Gideon Martins é um dos primeiros da fila aqui da Caixa Econômica Federal É, eu cheguei aqui às três da manhã e já tinha um rapaz aqui que chegou às sete da noite, dormiu aqui E passou, peço a senhora aqui, ela vai falar também aí depois A gente chegou aqui três horas e começou a chegar no pessoal aí e a fila já vai lá chegando na matriz, né? Qual atendimento que você veio procurar na Caixa Econômica Federal? Da entrada no FGTS Não é só auxílio emergencial, tem outros a fazer também? É, o FGTS, mas qualquer serviço aí dentro tem que vir pra essa fila aqui A fila tá gigantesma hoje Tá, tá Centenas de pessoas aguardando atendimento E muita gente querendo comprar uma vaga aqui na frente pra adiantar o lado, mas não tem, não tem Como é que a pessoa vai vender vaga aqui na frente? Se todo mundo aqui já tá no mesmo objetivo de resolver suas coisas lá dentro, não pode vender, né? Você mora aqui embaixo? Bora aqui na Caixa d'Água Chegou três da manhã para conseguir ser atendido o mais rápido possível É, cheguei às três da manhã Joelson Ferreira veio de Lagoa de 33 e é o último da fila Qual a expectativa do atendimento hoje aqui na manhã? Porque é hora dessa, né? A gente já no rabo da fila é muito difícil ser atendido, né? Último da fila, veio resolver o que, Joelson? Meu pai cancelou o cartão dele aí Ele veio só desbloquear e pegar o pagamento dele da porcentadoria Espero que seja o mais breve possível pra vocês retornarem pra casa mais cedo Com certeza, né? A expectativa da gente é que saia daqui lá pras três, quatro horas da tarde, né? Obrigado, Joelson Valeu, obrigado, Daniel Ednildo Ferreira, que horas que você chegou aqui na fila da Caixa Econômica? É, meu irmão ficou aqui pra mim sete horas da noite, dormiu Até porque eu tenho um compromisso hoje, pedi ele pra ficar aqui na fila Aí, cheguei, tô aqui aguardando, né? Pra receber o auxílio Então ele veio ontem? Sete horas da noite Dormiu aqui na frente do banco? Dormiu aqui na fila Pra mim ser uma das primeiras, porque hoje eu tinha um compromisso pra resolver Pra receber o auxílio emergencial? Pra receber o auxílio emergencial Ok Com as imagens de Luiz de Jesus, Otto Moreno, para a Rota da Notícia Música E aí E aí E aí E aí E aí E aí